Bom dia, mais uma manhã eu estou aqui feliz da vida com você que me acompanha, que compartilha os áudios, sabendo que você me ajuda a fazer missão, me ajuda a expandir ainda mais a palavra de Deus através da palavra do dia. Que o Senhor possa te recompensar por cada vídeo enviado, por cada link compartilhado, que você possa experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Hoje é sexta-feira, 21 de julho de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Você mora no Ceará? Então fica esperto. Amanhã, sábado, dia 22, a partir das 10 da manhã, eu vou estar no centro de eventos na Expo Evangélica. Vou ministrar sobre a sua vida e vamos fazer vários atos proféticos. Eu também vou tocar o chafá pela primeira vez em Fortaleza. Você que está doente, que sofre de depressão, que tem problema, vem comigo. Porque eu creio que Deus fará algo extraordinário através da ministração da palavra em você. Continuando a nossa campanha dos Salmos, hoje Salmos 16, que o tema é Deus está sempre comigo. Então coloca a mão no teu coração para começar e falar assim Deus está sempre comigo. Você se convenceu disso? Então repete mais uma vez. Deus está sempre comigo. Se você toma posse dessa palavra, escreve aqui embaixo. Deus está sempre comigo. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus o Senhor. Tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue. Nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor. Pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito. Nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente. E por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva a vida. A tua presença me enche de alegria. E me traz felicidade para sempre. Como é bom a gente saber que Deus está conosco. Mas um homem e uma mulher só conseguem ter essa certeza quando no coração deles habita o Espírito Santo. Para mim bater no peito e dizer, Deus está comigo. Eu preciso ser uma pessoa alinhada segundo a Bíblia. E estar alinhado segundo a Bíblia. É ouvir a palavra de Deus, deixar descer para o meu coração e executá-la. A Bíblia diz que todo aquele que obedece ao Senhor vive o cumprimento das suas promessas. Muitas pessoas recebem promessas de Deus. Mas para que elas se cumpram, eu preciso dar ouvidos e obedecer. Escute, Abraão escuta Deus dizer para ele, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Me responda a você a sua opinião. Se Abraão não tivesse ouvido e tomado uma atitude, será que Abraão hoje seria considerado o nosso pai na fé? Pai das nações, aonde através dele todas as famílias da terra são benditas? Se José não tivesse se conservado em obediência, acreditando que o Deus de seu pai iria cumprir o propósito na sua vida, ele teria sido o governador do Egito? Se Davi não tivesse no meio do pasto das ovelhas tocado a sua harpa e adorado ao Senhor, será que ele teria se tornado o rei de Israel? Todos nós aguardamos o cumprimento da promessa, mas nós não queremos nos esforçar para que ela se cumpra em nossa vida. E a mensagem de Deus para mim e para você hoje é, eu tenho uma promessa para você. Porém, para que ela se cumpra, eu preciso que você se movimente. Por que, bispa? Imagina que a terra, ela gira. Nós estamos em um planeta terra e ele não está parado. Ele está continuamente em movimento. Quando um homem ou uma mulher tem uma promessa, mas tende a ficar parado, a promessa vai vir até ele, porém, como ele está parado, ele não vai alcançar o movimento da promessa. O que Deus manda dizer para nós essa manhã é, assim como a terra está em movimento, as promessas de Deus, o Espírito Santo também está em movimento ao meu e ao seu favor. Então, o que Deus quer nos ensinar é, movimente-se no reino espiritual, trazendo a existência que você precise, a minha promessa para o reino natural, porque quando o movimento da promessa passar por você, você estará encaixado para que a promessa se cumpra. O Senhor manda dizer, sai do lugar da tua comodidade, sai do lugar da tua preguiça, sai do lugar de medo, porque enquanto você fica parado aí, há um movimento acontecendo e você não está percebendo. Enquanto você fica se vitimizando, se, vou usar agora um dizer meu, pobre coitando, né? Eu sou o pobre coitado. Ô Rabacalai, o movimento está acontecendo, eu vejo uma visão agora, enquanto eu gravo essa palavra, há um movimento, um vento que cerca a mim e a você, e todas as vezes que esse vento vem, nós precisamos estar andando de acordo com o movimento dele. É o vento do Espírito, o mesmo vento que soprou lá no vale de ossos secos, quando Ezequiel profetiza que ele diz, vento do Espírito, venha dos quatro cantos da terra. Esse vento hoje, ele está se movimentando na tua casa, na tua parentela, na tua saúde, na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, no teu negócio, na tua saúde. E o Senhor diz, movimente-se, saia do lugar da sua comodidade, e entre no lugar do movimento de Deus, aonde a promessa se cumpre, aonde o sonho se realiza, aonde o milagre acontece. Bispa, eu quero ter um grande ministério. Primeira pergunta que o Espírito Santo me manda te fazer é a seguinte, você já começou a estudar a Bíblia? Você conhece a palavra? Quando nós nos preparamos para um vestibular ou para um concurso, a gente ora dizendo, Senhor, me ajuda naquelas respostas, me ajuda a passar na prova, mas o Espírito Santo trabalha da seguinte maneira, Ele traz à memória aquilo que eu um dia aprendi, Ele traz à minha memória aquilo que eu um dia estudei. Se você não estuda, se você não tem conteúdo, como você terá um grande ministério? Se você tem preguiça de ler a Bíblia, de orar, não se movimenta, como você terá conhecimento para passar para as palavras, para as pessoas? O Espírito Santo vai me usar, Bispa? Vai, mas Ele te usa dentro daquilo que você conhece. Ele te usa dentro daquilo que você sabe. Deus pode sim usar alguém que nunca estudou, ou nada, pode, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Bispa, eu quero ser dono de um grande negócio, mas você dorme até meio dia, come o pão do preguiçoso, você só fala malecência, você não se levantou, não fez um projeto, não investiu mesmo que seja pouco, não consegue guardar um centavo, gasta tudo. Que empresário você vai ser? Tudo na vida precisa ter planejamento, eu nasço, vou crescendo, vou amadurecendo, faz adolescência, faz adulta, e depois que eu cresço, eu preciso aprender a administrar a minha vida. você pode bater no peito e dizer, Deus está sempre comigo, ok, mas para as promessas se cumprirem, é necessário o movimento. E assim diz o Espírito Santo para nós, essa manhã de sexta-feira, 21 de julho, existe algo grande, preparado para você que me assiste agora. O Senhor diz, para você olhar lá dentro, faça um raio X do seu interior. Todo medo, toda a história de frustração do passado, lance fora, porque Deus está abrindo portas grandiosas para você. Deus vai te levar a se assentar no meio dos príncipes. O povo que você não conheceu vai mandar te chamar. Deus vai te usar dentro do que você conhece para este povo. A profecia falada, que vai sair da sua boca, Deus vai cumprir em pouco tempo. Te levanta, há um templo de dupla honra. Eu vejo Deus trocando vestes de várias pessoas que estão comigo aqui essa manhã. Apressa-te em buscar a presença do Senhor. Apressa-te em orar, em te consagrar, em jejuar. Deus tem grandes coisas para você. Esse é o período de recomeço da tua história. Assim diz o Senhor, hoje eu começo novamente a tua história. Eu zerei o teu passado. Perdoei as tuas falhas, apaguei as tuas transgressões, e a partir de hoje te dou uma nova oportunidade. Olha para mim, novo é começo. Para você e para mim. Nova história, para você e para mim. O que parecia estar perdido, Deus manda dizer que ele traz novamente para as nossas mãos. Vai ter cumprimento de promessa para quem se movimenta. Vai ter cumprimento de promessa para quem adora. Vai ter cumprimento de promessa para quem serve a Deus em espírito e liberdade. E nós vamos poder olhar para o céu e dizer, Deus está comigo. Deus é meu Redentor. Deus é meu Pastor. Então se prepare. Se você acompanhar o movimento da promessa, e o movimento do Espírito Santo, grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Pai, eu peço que o Espírito Santo hoje se movimente sobre essa pessoa que me assiste. E todos aqueles que são inscritos no canal do YouTube, que eles possam receber em dobro, Senhor, tudo aquilo, Pai, que eles têm ouvido aqui. Que o Senhor faça algo grandioso. Que eles sejam alcançados pela Tua graça e pelo cumprir da Tua promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para mim. Quer concorrer ao sorteio de um pacote de viagem para Israel na minha caravana em outubro, a caravana profética, para nós fazermos lá os atos proféticos que vão desatar a nossa vida? Então entra no site www.virginiarruda.com Adquire uma mesa, usa a nossa peça de ato profético. E o sorteio vai acontecer dia 12 de agosto no Seminário de Cura e Libertação na Moca, na sede da Renascimento. Você também pode adquirir a sua mesa usar pelo WhatsApp 019-4231-1408. Comprou a mesa usar, você entra para o sorteio automaticamente. Regra do sorteio. O ganhador precisa estar com o passaporte em dias para emitir o bilhete. Ou, se você não tiver o passaporte e for sorteado, o sorteio acontecerá novamente para alguém que tem passaporte. Corre, para você estar em Israel comigo. E agora nós vamos escutar a música Quero Subir. Quero subir o mais alto que eu puder, Senhor. Que o nosso Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Ó, eu amo vocês. Me amam você. Muitão assim. Quando eu te adoro Meu corpo estremece O ambiente pondei o seu Deus O que eu te adoro 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 O que eu te adoro